Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana aqui da escola 5.0 da cidade de Itapevi e hoje nós vamos dar início à nossa sexta aula do curso de comunicação eficaz online. Acompanhem comigo. O tema da nossa aula de hoje é concordância verbal. O que vem a ser concordância verbal? Olá, olhem aqui. É quando o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Número quer dizer se é singular ou plural. E pessoa é a pessoa do discurso. Primeira pessoa, que é o eu. Segunda pessoa, que é o tu, você. Terceira pessoa, que é o ele, ela. Primeira pessoa do plural, que é o nós. Segunda pessoa do plural, que é o vós ou vocês. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Essas são as pessoas do discurso, ok? Então, o verbo, ele tem que concordar com o sujeito, tá? No caso, se ele estiver no plural, o verbo tem que estar no plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo tem que estar no singular. Se estiver na primeira pessoa, o verbo tem que concordar com o sujeito na primeira pessoa. Vejamos um exemplo aqui, olha lá. O menino e a menina, equivale a eles, a terceira pessoa do plural, foram ao mercado. Essa concordância verbal, ela está correta. Foram, está conjugado na terceira pessoa do plural. Ou seja, está concordando com o sujeito. Vejamos a forma incorreta. O menino e a menina foi ao mercado. Muitas das vezes as pessoas falam dessa forma. Está cometendo um erro de concordância verbal. Porque o menino e a menina, o sujeito está na terceira pessoa do plural. Foi, está conjugado na terceira pessoa do singular. Então, nós temos aí um erro de concordância. Ok? Outro exemplo, pessoal. Nós fizemos a lição. Vejam que fizemos, está acompanhando o sujeito nós. Concordando, tá? Em pessoa e número. Vejam bem, está na primeira pessoa do plural. E a forma incorreta? Nós fez a lição. Nós observamos muitas das vezes que as pessoas falam muito dessa forma, né? Principalmente na linguagem falada, na linguagem coloquial. As pessoas não percebem, mas elas acabam cometendo vários erros de concordância verbal. E aí vocês precisam se atentar a isso. Ok? Alguns casos especiais aqui de concordância verbal. Sujeito coletivo. Quando o sujeito for coletivo, o verbo concorda com o coletivo. Por exemplo, a multidão. Multidão é um sujeito coletivo. Multidão de pessoas, multidão de crianças, multidão de homens. Percebam que o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular. Concordando com a palavra multidão. Ok? Outro exemplo aqui. Se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou plural. É aqui que muitas das vezes as pessoas se confundem. Porque a regra, ela permite você usar tanto no singular ou plural. E as vezes as pessoas não se atentam e acham que está falando errado. E uma fala de um jeito, a outra fala de outro. E as vezes a gente acaba tendo confusão aqui. Então, olha lá. A multidão de pessoas. Eu estou especificando o coletivo. No caso aqui, é multidão de pessoas. Gritaram. O verbo ficou no plural. A multidão de pessoas gritou. O verbo está no singular. Neste caso aqui, tanto faz você usar o verbo no singular ou no plural. Ok? Quando o sujeito possui coletivos partitivos, ou seja, eles vêm com aqueles termos metade, a maior parte, grande parte, maioria. O que acontece aqui? A maioria dos alunos foi à excursão. A maioria dos alunos foram à excursão. Neste caso também, eu vou optar por colocar o verbo no singular ou no plural. O sujeito é formado de nomes no plural. Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado de artigo, quais são os artigos? A, O, AS, OS. O verbo concordará com o artigo. Vejamos um exemplo. Estados Unidos é uma nação poderosa. Não tem o artigo. Então, o verbo vai ficar no singular. Os Estados Unidos são uma potência. A partir do momento que eu acrescentei o artigo, que está no plural, o verbo também vai para o plural. Se atenta a essa regra. Muitas vezes cai em concurso público, em vestibular, e às vezes a pessoa acaba errando por conta desse detalhe aí. Sujeito composto. Qual é a regra geral? O verbo vai para o plural. Lógico. João e Maria foram passear. Embora seja muito óbvio o que eu estou falando, às vezes, numa conversa, as pessoas acabam falando assim, João e Maria foram passear no parque. Eles foram passear. Eles foram passear. É um erro de concordância. E às vezes a pessoa não percebe. Então, toda vez que o sujeito for composto, ou seja, tiver mais de um, o verbo sempre estará no plural. Casos especiais. Quando os sujeitos forem resumidos por nada, tudo, ninguém. Essas palavras, elas são um resumo de tudo aquilo que você está especificando, ok? Então, o que vai acontecer aqui? O verbo vai concordar com o aposto resumidor. Que são essas palavrinhas aqui. Nada, tudo, ninguém. É uma palavra que resume todas as outras coisas que você está se referindo. O pedido, as súplicas, o desespero. Nada o comoveu. Então, percebam que o verbo, ele está concordando com o aposto resumidor. Nada. Ok? Quando os núcleos do sujeito composto são unidos por ou ou nem, o verbo deverá ficar no plural se a declaração é atribuída a todos. Vejamos o exemplo. Nem o professor, nem o aluno acertaram a resposta. Por que o verbo aqui está no plural? Porque nem o professor e nem o aluno, os dois não acertaram. Então, nesse caso, o sujeito é composto, ok? Então, o verbo vai ficar no plural. Observação. Se os sujeitos forem excludentes, o verbo deve ficar no singular. O que é excludente? Ou seja, ou é eu ou é você. Alguém vai ser excluído. Você ou ele será escolhido para a vaga. Ou seja, não são os dois. Somente um será escolhido. Então, o verbo vai concordar somente com a pessoa que foi escolhida. Verbos impessoais. O que vem a ser verbos impessoais? São aqueles que não dependem de pessoas para estar praticando a ação. Um exemplo disso são os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Eu posso até conjugar. Eu chovo, tu choves, ele chove. Nós chovemos, vós choveis, eles chovem. Eu posso até conjugar porque é um verbo. Mas fica esquisito. Porque eu não pratico a ação de chover. Essa ação, quem pratica, é a natureza. Por isso que os verbos impessoais, eles não possuem sujeito. Por isso que são impessoais. E eles sempre vêm conjugados na terceira pessoa do singular. Nunca na primeira pessoa, nunca na terceira pessoa do plural. Porque entende-se o quê? A natureza que pratica essa ação. E natureza está na terceira pessoa do singular. Então, qual é a regra aqui? Uma vez que os verbos flexionam-se para concordar com o sujeito, então esses verbos ficam sempre na terceira pessoa do singular, como eu disse para vocês. Então, não é só os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Esses outros verbos também se encaixam dentro dessa regra. Por exemplo, verbo haver no sentido de existir. O verbo fazer, indicando circunstâncias de tempo. E os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Exemplos. Havia sérios problemas na cidade. Havia. Às vezes as pessoas colocam haviam, porque está concordando com sérios problemas que está no plural. Só que o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Portanto, ele é conjugado somente na terceira pessoa do singular, como eu disse para vocês. Então, na hora, substitua o verbo haver pelo verbo existir. Se a oração aceitar ou existir, esse verbo haver está no sentido de existir. Faz 15 anos. Aí o verbo fazer está indicando circunstâncias de tempo. Então, não é correto eu colocar faz em 15 anos. Às vezes as pessoas se perdem aí. Faz 15 anos. Sempre na terceira pessoa do singular. Choveu muito em tapevi. Choveu. Está na terceira pessoa do singular. No caso aí, está no passado. Não importa o tempo verbal. O que importa é a pessoa do discurso. No caso aí, terceira pessoa do singular. Ok? Indicações de horas, datas, tempo, distância. A concordância será feita com a expressão numérica. São nove horas. É uma hora. Percebe-se que passou de uma hora, o verbo já vai para o plural. Então, que horas são? São duas horas. Que horas são? São quatro horas. Não é correto eu falar. Que horas são? Ah, é uma hora da tarde. Ou duas horas da tarde. Ah, é três horas da tarde. Está errado. E as pessoas falam desse jeito. Então, vocês precisam aprender a se corrigir aí, tá? Agora, que horas são? É uma hora da tarde. Ok? Eu não posso falar, são uma hora. Às vezes as pessoas falam. Elas invertem aí, né? Não. Uma hora, eu vou usar o verbo no singular. Depois de uma hora, passou de uma hora, plural. Sempre. Ok? Em indicações de data, são aceitas as duas concordanças. Pois, subentende-se a palavra dia. Observe aqui. Hoje é dia 25 de maio. Que dia é hoje? Ah, hoje é dia 25 de maio. Mas, às vezes, nós não falamos, nós não pronunciamos a palavra dia. Ah, hoje é 25 de maio. Ué, mas 25 é mais de um. Então, eu teria que estar colocando no plural. Só que, nesse caso, subentende-se. Por mais que eu não esteja escrevendo ou falando a palavra dia, subentende-se que eu estou me referindo ao dia. Por isso, tá? Que partindo desse ponto de vista, eu posso optar em colocar o verbo no singular ou no plural. E, na maioria das vezes, nós nunca falamos no plural. Ah, hoje são 25 de maio. Ah, hoje são 20 de abril. Não, normalmente a gente usa o verbo no singular. E está correto. Nesse caso aqui. O sujeito é o pronome relativo que. O verbo concorda com a palavra que vem antes do pronome. Olhem lá. Fui eu que derramei o café. Qual é a palavra que vem antes do que? Eu. Então, eu derramei o café. Correto? O verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. Fomos nós que derramamos o café. Derramamos está concordando com a palavra que vem antes do pronome relativo que. No caso ali, nós, primeira pessoa do plural. Observação. Então, com a expressão um dos que, uma das que, o verbo deve assumir a forma plural. Vejamos o exemplo. Você é um dos que admiram os escritores de novela. Dos que admiram novela, você é um. Então, você não é o único que admira. Ok? Então, por conta disso, o verbo fica no plural. Bom, vocês vão fazer a atividade aí na pochila de vocês. E eu vou estar explicando como fazer essa atividade aqui. Observem aqui comigo. Primeiro exercício. Em algumas situações de comunicação do dia a dia, nem sempre as pessoas observam as regras de concordância verbal ou nominal. Presentes na gramática normativa. Isso ocorre principalmente na fala. Observem alguns exemplos e depois respondam no caderno as questões propostas. É duas horas. A gente vamos aonde. Fazem anos que não viajo. Passou muitas lembranças pela minha cabeça naquele dia. Havia muitas vagas para o vestibular de veterinário. Letra A. E entre os exemplos, você costuma utilizar alguma dessas formas? Você costuma falar desse jeito aqui ou escrever desse jeito? Sim ou não? Quais são as formas? Às vezes, nem sempre você fala todas as expressões aqui. Quando fala ou escreve ou ambos os casos? Aqui, pessoal, é uma resposta pessoal. Você vai responder por você. B. Você conhece pessoas que também usam essas formas? Sim ou não? Quais? Em que situações? Resposta pessoal também. É para você refletir, tá? E responder. E a letra C. Aqui sim, tá? A resposta tem que ser igual para todo mundo. Nos exemplos dados, que são esses daqui, explique a concordância verbal que não está de acordo com as regras gramaticais. Depois, reescreva a forma correta. Então, o que vocês vão fazer aqui, pessoal? Vocês vão corrigir para a forma correta e vão explicar, tá? O porquê que a concordância não está de acordo com a regra gramatical. Você vai explicar aí, tá? Por exemplo, é duas horas. Qual é a forma correta? São duas horas. Qual vai ser a explicação de vocês aqui? A partir do momento que duas horas já está se referindo a plural, eu preciso concordar o verbo com o plural, tá? Do sujeito, que no caso aí é duas horas, tá? Então, o verbo tem que concordar. Duas é plural. Então, o verbo são duas horas. Tem que estar no plural também. E vocês explicam da forma de vocês aí, ok? E aí, vocês terminam de responder as questões aí. A nossa sexta aula do curso de Comunicação Eficaz fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.